Ninguém é melhor do que ele, ninguém tem o pescoço tão grosso, nem o queixo mais másculo. Numa briga, ninguém morde mais do que ele, ou cospe a distância melhor do que ele. Ele monta cavalo, ele é bom de caça, ele come cinco dúzias de ovos por dia. Ele é forte, é musculoso, tem músculo para dar e para vender, ele é modelo de perfeição. Sabe quem que é? Se você assistiu muito aos grandes clássicos da Disney, você já sacou de quem que eu tô falando, né? Ninguém bate em Gaston, nem combate Gaston, ninguém cospe a distância melhor que Gaston. Vejam como ele é bom numa cusparada, perdeu o Gaston. Perdeu, gente, mas perdeu feio, assim, mas perdeu tem muito tempo, que eu tenho certeza absoluta que esse aqui não é o modelo masculino que você mais admira, né? Por isso, hoje a gente vai falar um pouquinho do complexo de Gaston e como é que isso interfere na saúde do homem. Antes de tudo, né, antes da gente começar, deixa eu cumprimentar vocês, né, vocês estão jóia, tá tudo certo aí com vocês. Vem cá, vocês já ouviram falar nesse termo que eu falei aí, complexo de Gaston? Pra quem não sabe, o Gaston é o antagonista do filme A Bela e a Fera. Ele é tratado como um herói lá na vila onde a Bela mora. Ele é alto, forte, másculo, ele é o tipo de cara que todos os homens lá da vila queriam ser e que todas as mulheres querem pegar. Todas menos a Bela, né? E por que a Bela não queria pegar ele? Porque ela simplesmente não admira esse tipo de cara, que se preocupa tanto com a aparência, que não demonstra sensibilidade e tal. O Gaston, gente, ele é o típico homem que ajuda a perpetuar o comportamento machista e homofóbico que é transmitido de pai pra filho. Nossa sociedade, gente, embora ela esteja mudando aí nos últimos tempos, ela ainda é muito patriarcal, né? E essa ideia obsessiva de que o homem tem que ser, né, como o Gaston ali, né, contribui muito pra moldar a fragilidade e os medos e as inseguranças também dos meninos que estão tentando ainda definir a sua própria personalidade. E é por isso que a gente chama, né, essa busca incessante pela perfeição socialmente valorizada de complexo de Gaston, né? Ela veio ali do filme da Disney. Gostou desse repertório? Então chega mais, porque eu tenho um outro repertório pra indicar pra você, que também fecha demais com essa ideia que eu falei. É um documentário que se chama A Máscara em que você vive. Ele é de 2015 e até o dia que eu assisti ele, ele tava lá na Netflix. Ele mostra exatamente como que essa pressão ali, né, de ser e agir de forma masculina e tal, afeta psicologicamente crianças e jovens. O documentário, ele mostra como os meninos crescem inseguros e depressivos e como que isso pode contribuir pra formar adultos sexistas, agressivos e babacas, né, gente? Vamos combinar, né? Porque assim, a gente já tá careca de saber que a criação que a gente recebe influencia na forma como a gente age. E eu não vou nem entrar aqui nessa questão da cultura do estupro, porque tá mais que claro que objetificar uma mulher e culpabilizar ela, né, em casos de assédio, é a cara de uma sociedade machista e patriarcal. Mas voltando aqui, existe um cara que se chama Joe Herman. Ele foi treinador de futebol americano aí e hoje ele é um palestrante motivacional desses fodásticos aí. Daí, num TED desses aí da vida que ele tava fazendo, ele disse o seguinte, abre aspas. Fecha aspas. Esse documentário, gente, ele prova exatamente isso que eu falei de todas as maneiras possíveis. Tem depoimentos de educadores, de sociólogos, de psicólogos e principalmente dos próprios meninos que são as vítimas desse sistema social. Tá, mas você deve estar se perguntando aí. Pedro, mas o que isso tudo tem a ver com saúde do homem? Não era esse o tema do episódio? O que é isso que você tá falando aí? Então, galera, tem tudo a ver sim e você já vai entender essa relação. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, morrem 42 homens por dia vítimas de câncer de próstata. Essas mortes, gente, elas poderiam ser evitadas pelo diagnóstico precoce realizado por meio do toque retal. E sabe por que que muitos caras não fazem esse exame? Justamente porque eles acham que isso afeta a sua masculinidade e que isso não é coisa de homem. É coisa de viado. Dá uma olhada só nesses dados aqui que eu peguei pra vocês. Uma pesquisa de 2018, realizada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, em parceria com a Bayer, mostrou que 49% dos brasileiros acima de 45 anos nunca realizou o exame de toque retal. Pra 24% desses homens, gente, esse cuidado, ele é pouco másculo, ele é pouco viril. E pra outros 13%, o procedimento não é necessário pra detecção precoce do câncer. O que não é verdade, tá, gente? Isso é fake news. O que acontece é que tem muita gente que acha que o exame de sangue pode substituir o de toque, mas isso não tem base científica nenhuma. E pra te ensinar mais sobre esse assunto, a gente entrevistou o Arnaldo Fazoli, que é um urologista foda e especialista em próstata, rim e bexiga. Dá só uma olhada aí. A do, a, a do salte fora do quadrado. A do, a, a do salte fora do quadrado. Oi, pessoal do Salto. Eu sou o Arnaldo Fazoli, urologista. E a ideia é a gente conversar sobre o PSA e o tão famoso toque retal, né? Na verdade, a gente tem falado cada vez menos a expressão toque retal, e sim a expressão toque prostático, tá? Porque o nosso objetivo não é examinar o reto propriamente, e sim examinar a próstata através do reto. É isso que é o toque retal que a gente tem falado, o toque prostático, tá? Uma coisa que precisa ficar muito clara, e por que que o PSA não substitui o toque, é que por mais que o PSA seja um marcador tumoral, marcadores tumorais são algumas substâncias que a gente encontra no sangue, na urina e outros líquidos do corpo, que sobem, ou seja, mudam o valor quando a gente tem um câncer, por mais que o PSA seja um marcador tumoral, ele não é tão preciso. Muitas vezes o PSA sobe sem ser câncer, então o PSA pode subir por algum outro problema na próstata, mas não relacionado diretamente ao câncer, e da mesma forma tem alguns casos de câncer, em que o PSA não sobe. E nesses casos, que o toque retal ou o toque prostático, esse toque é fundamental para a gente conseguir fazer o diagnóstico de alguns casos de câncer de próstata, em que o PSA esteja nos níveis normais. O problema é que a gente está muito relacionado com o preconceito quanto ao toque prostático, ao exame de próstata. Isso porque o único modo que a gente tem de acessar a próstata em um exame físico é através do toque prostático, através do reto. Então é o que a gente chama também de toque retal. Então esse preconceito, ele está muito relacionado a um desconhecimento de como é feito o exame. As pessoas acabam se pautando muito mais por piadas e por brincadeiras do que realmente pelo exame e como ele é realmente feito. Tá bom? Gente, vocês perceberam que eu falei aí no início do vídeo várias vezes toque retal, né? Agora a gente já sabe, depois dessa entrevista do Arnaldo, que o certo é toque prostático. E, Arnaldo, muito obrigado pela sua participação no nosso quadro, viu? Eu tenho certeza que essa entrevista sua esclareceu muita coisa pra muita gente. Mas voltando aqui no assunto, vamos parar com essa bobagem, gente, de que homem de verdade não faz isso, homem de verdade não faz aquilo. Porque olha só pra onde que esse machismo todo tá levando a gente. Hoje em dia, o câncer de próstata é o segundo que mais mata homens no Brasil. Só não mata mais que o câncer de pele. E esse assunto, ele tem se tornado muito importante nesses últimos anos. Tanto que a gente tem um mês todo dedicado só pra ele, que é o Novembro Azul. Na verdade, o movimento surgiu em 2003, lá na Austrália. Um dia lá, um grupo de 30 amigos resolveu deixar o bigode crescer pra chamar a atenção da galera pra saúde masculina. Aí eles criaram a Movember Foundation, né? Tipo assim, é Movember, porque é uma junção de mustache, né? Que quer dizer bigode, com o Novembro, que é novembro. A fundação não tem fins lucrativos e funciona pra arrecadar fundos pra pesquisas e auxílio do tratamento do câncer de próstata e também de outras doenças relacionadas com a saúde do homem. Daí então, todo mês de novembro, eles convidam os homens a deixarem o bigode crescer justamente pra chamar a atenção pra essa causa. A ideia é tão massa, galera, que em 2008, o Instituto Lado a Lado pela Vida, junto com a Sociedade Brasileira de Urologia, resolveu trazer pra cá, né? Aqui pro Brasil, essa ideia. E aí foi criado o Novembro Azul, que ficou conhecido como o mês voltado pra prevenção do câncer de próstata. Durante esse mês, um monte de instituições oferecem exames gratuitos ou com descontos e também fazem vários eventos ali pra espalhar essa ideia. E daí eles sempre usam, né? O símbolo, né? Do bigode e da cor azul. Agora, rapidinho, só fazendo um parênteses aqui. Sempre que a gente fala de uma data comemorativa, né? Voltada pra alguma causa, é bom reforçar, gente, que eu sei, né? Um dia só, ou um mês só, não resolve o problema, né? Mas não dá pra negar, né, gente, que a existência desse dia, né? Desse mês, ajuda sim a chamar a atenção pro assunto. É assim também que acontece lá com o Outubro Rosa, né? Que é voltado pro câncer de mama. Com o Setembro Amarelo, que é voltado pra prevenção do suicídio. E também com o 14 de junho, que é o dia mundial do doador de sangue. Então, quando alguém diz que, né, tipo assim, ah, um dia só, ou um mês, não vai resolver o problema. É o mesmo que você falar que uma pessoa só agindo de forma consciente não faz o mundo melhor, né? Ou que, tipo assim, um voto só não faz diferença numa eleição. Se todo mundo pensasse assim, a gente não ia sair do lugar, né, gente? E olha só o tanto que o mundo já mudou até aqui, né? Por causa das ações de uma pessoa que acabam incentivando várias outras. Você tem uma queda de homossexual terrível, mas nem por isso eu te acusei a homossexual. Tá, né? Beleza que algumas coisas não mudaram tanto assim, né? Mas em muitas outras, a nossa mente, de uma forma geral, se abriu. Hoje, a gente é muito mais aberto às mudanças, a gente abraça a diversidade, né? Estamos mais conectados do que nunca. E isso sem falar que a gente já encontrou, né? Tipo assim, a cura pra trocentas mil doenças. Outra coisa é que se a gente comparar as estimativas do câncer de próstata de hoje com as do passado, os números de hoje estão muito maiores. Opa, Pedro, peraí, mas eu acho que você se confundiu aí. Você quis dizer menores, né? Não, se a medicina avançou com o tempo, a gente deveria ter menos casos hoje em dia do que a gente tinha antes, não? Então, gente, na verdade, não, não é bem assim que acontece, não. O que muita gente não entende é que a quantidade de casos aumenta porque a expectativa de vida das pessoas também aumenta. E a nossa população, ela tá vivendo cada vez mais. E, tipo assim, se você for parar pra pensar, a tecnologia pra gente detectar tumores evoluiu pra caramba nos últimos 25 anos. E aí, algumas pessoas que não foram diagnosticadas há décadas podem ser diagnosticadas hoje em dia, sacou? Dá só uma olhada nesses outros dados aqui que eu trouxe pra vocês. Ainda, segundo o Instituto Nacional de Câncer, 3 em cada 4 pacientes diagnosticados com câncer de próstata têm mais de 65 anos. Então, tipo assim, a idade cada vez mais tardia em que se desenvolve esse tipo de câncer se deve à evolução dos exames, à melhoria na qualidade dos sistemas de informação do país e ao aumento de expectativa de vida. Além disso, a taxa de sobrevivência relativa dos pacientes em 5 anos é de cerca de 98%. E se você não sabe o que é sobrevida... Uma vida após a morte. Não tem nada de sobrenatural nisso não, viu, gente? A taxa de sobrevida é a porcentagem de pacientes que vivem pelo menos 5 anos após o diagnóstico da doença. No caso do câncer de próstata, essa porcentagem de sobrevida, né, ela é de 98%, o que é muito alto. E olha só, isso só é possível porque os tratamentos eles estão cada vez mais avançados. Mas também não significa que a gente não pode parar de se cuidar, né, e ver com esse papo de que é macho, de que... Ah, o homem não faz toque prostático, o cara vai enfiar o dedo no meu c... e tal, eu vou deixar de ser homem. O que é isso? E gente, isso é importantíssimo. Todos os homens acima de 50 anos precisam fazer anualmente o exame de toque prostático. Todos! E além disso, nós homens, todos nós precisamos manter um estilo de vida saudável, fazer atividade física, alimentar direitinho e por aí vai. Até porque, né, gente, vamos combinar, o homem que é homem mesmo não sente a sua masculinidade abalada por causa de uma aulinha de pilates ali ou de uma aula de dança ou alguma coisa assim, né? E ninguém deixa de ser homem, gente, por demonstrar sensibilidade. E o contrário também. Não passa a ser mais macho só porque foi lá na academia e bombou lá de músculos igual o Gaston, né? Na real, o importante não é o que os outros vão pensar de você, mas o que você pensa sobre si mesmo. Então, antes de mais nada, respeite e cuide de si mesmo, beleza? Então é isso, gente, eu vou deixar vocês com ela, a Aline, que é a nossa saltitante favorita. Até mais, um beijo e corta! Olá, saltitantes, tudo bom com vocês? Gente, eu não sei vocês, mas eu simplesmente amei os repertórios do tema de Buenas de hoje, sério. E para fazer jus ao episódio, eu também trouxe uma frase temática muito legal, a saúde do homem e a prevenção de doenças. Bora escrever uma redação toperson sobre esse assunto? Começando pela primeira frase da nossa introdução, a gente vai trazer um repertório sociocultural bem bacana para contextualizar o assunto. E é óbvio que o Gaston não poderia ficar fora dessa, né? Vamos ver como fica? Na narrativa A Bela e a Fera, a personagem Gaston é um arquétipo da masculinidade, viril, conquistador e insensível. Legal, já citei o filme, mas isso não é o suficiente, né? O mais importante mesmo é relacionar o repertório com o tema da redação, mostrando para o corretor que eu entendi direitinho o assunto que ele quer que eu fale. Vamos ver como fica? Esse estereótipo de homem, conhecido como complexo de Gaston, infelizmente, pauta a conduta de muitos indivíduos, afetando, inclusive, os cuidados que eles dispensam à saúde e à prevenção de doenças. Dá só uma olhada que eu não só falei do tema, como deixei minha tese bem marcadinha nessa frase. Eu disse que, infelizmente, esse estereótipo pauta a conduta de muitos indivíduos. A tese é uma marca de posicionamento imprescindível na sua redação, hein? Então, anota isso aí para não esquecer e vem comigo para a última frase da nossa introdução. Nessa parte, você já sabe que a gente aqui do Salto gosta de deixar bem marcadinhos os argumentos que a gente vai trabalhar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2 do nosso texto. Aqui, eu resolvi adotar o modelo de causa e consequência que funciona muito bem em temas como esse. Então, eu posso dizer, por exemplo, que assim, o que se observa é que tal visão machista faz com que muitos homens não cuidem da própria saúde, acarretando prejuízos individuais e coletivos. Dá só uma olhada no que eu fiz aqui que o resto do texto todinho vai estar conectado com esse momento. Eu apontei uma causa, a visão machista com que muitos homens não cuidam da própria saúde. E apontei também uma consequência dos prejuízos individuais e coletivos. Gente, só um parêntese aqui para deixar bem claro uma coisa. Existem muitas formas nota mil de você estruturar a sua redação do Enem. Esse modelo que a gente está apresentando para vocês é apenas um jeitinho entre várias outras possibilidades, belezinha? Mas voltando aqui para o nosso desenvolvimento 1, a gente vai retomar o argumento 1 que a gente apresentou lá na nossa introdução que foi uma causa. Vamos rever qual foi ela? A visão machista que motiva os homens a não cuidarem da própria saúde. Daí, todo o nosso D1 vai ter que ser trabalhado em torno desse assunto. Para retomar a causa, você pode, por exemplo, falar da influência do patriarcalismo na nossa sociedade. E para reforçar essa ideia, você pode usar o repertório que o Pedro citou, o documentário A Máscara em que você vive. É claro que a essa altura do campeonato você já sabe que não pode só jogar o repertório lá e sair correndo, né? É muito importante você trabalhar a sua argumentação. Uma dica aqui é explicar como a pressão que os homens sentem em não demonstrar fragilidade acaba afetando o cuidado deles com a própria saúde. E para reforçar isso, você pode citar exames como o de TOC, que apesar de serem essenciais para a detecção do câncer de próstata, são vistos erroneamente como incompatíveis ao arquétipo de masculinidade. Agora sim, tendo explicado tudo isso direitinho, você pode partir para o fechamento da sua ideia e uma dica para isso é sintetizar todo o raciocínio que você trabalhou no parágrafo. Vamos ver uma sugestão? Dessa forma, é evidente a relação entre machismo e descuido com a saúde. Não foi complicado, né, gente? Fala sério. Mas ainda não acabou não, tá? Bora agora para o nosso desenvolvimento 2 e presta bem atenção nisso daqui. Se no D1 a gente trabalhou a causa, no D2 a gente tem que trabalhar a consequência, né? Você lembra o que ela dizia? Que esse pensamento acarreta prejuízos individuais e coletivos. Então, para começar o nosso D2 a gente vai retomar esse argumento dizendo, por exemplo, que em decorrência desse cenário tanto o homem quanto a sociedade são prejudicados. Repara só que eu usei um conectivo sequencial interparágrafo ou seja, entre parágrafos e ele dá a ideia de consequência. Esse conectivo é o em decorrência de. Mas eu poderia também ter usado consequentemente por conseguinte com efeito. Lembrando, gente, que usar pelo menos um conectivo sequencial interparágrafo na sua redação é uma obrigação do Enem avaliada pela competência 4. Mas voltando aqui para o nosso D2 depois de retomar a consequência você pode apresentar mais um repertório sociocultural para dar autoridade para o seu texto. E para te ajudar nessa eu vou te ensinar um repertório universal super coringa dentro do eixo temático da saúde que vem do influente médico Drauzio Varela. Se a redação é sobre saúde pode chamar Drauzinho que vai dar certo. Um repertório que a gente usa muito no nosso curso completo de redação para o Enem é uma fala recorrente do Drauzio lá no seu canal no YouTube. Ele diz que o nosso sistema de saúde privilegia o tratamento de doenças em vez de orientar a população sobre cuidados e prevenção. Nós só temos uma alternativa essa alternativa o que é? É focar o sistema de saúde na prevenção é evitar que as pessoas envelheçam em mau estado de saúde porque aí o tratamento delas vai sair muito caro e não há sistema de saúde no mundo capaz de arcar com todas essas despesas. Ou a gente encara esse problema de uma população sedentária que não faz exercício de jeito nenhum que come mais do que devia e que envelhece ou nós fazemos convencemos as pessoas de que elas precisam fazer exercício de que elas não podem comer tudo que lhes é oferecido que elas têm que se movimentar ou então não vai haver dinheiro no país para arcar com os problemas de saúde dos brasileiros. Isso acaba prejudicando as pessoas e sobrecarregando o SUS. Esse é um repertório espertíssimo para inúmeros temas dentro do eixo da saúde. Então, se você ainda estuda por tema e não por eixo meu filho, eu sinto te informar que você ficou preso no passado enquanto suas concorrentes estão avançando quilômetros de distância na sua frente. Quer uma dica? Estude por eixos e treine por temas. Você vai sentir a diferença na hora de escrever. E se quiser a nossa ajuda, você já sabe onde encontrar, né? E aí, retomando o nosso D2, a gente já disse que em decorrência da relação entre o machismo e a saúde, o homem e a sociedade saem prejudicados. E para dar seguimento a essa ideia, você pode chamar Drauzinho e dizer, por exemplo, que, nesse sentido, o médico Drauzio Varela afirma que existe um raciocínio que privilegia o tratamento de doenças em detrimento da prevenção delas, o que acaba por comprometer a qualidade de vida do indivíduo e sobrecarregar o sistema de saúde, gerando, pois, prejuízos à coletividade. Tá vendo como eu apliquei um repertório universal? Daí agora, para dar ainda mais força para o seu texto, você pode falar sobre o câncer de próstata, que é uma consequência dessa falta de cuidado do homem com sua própria saúde. Além disso, você pode dizer que quando as pessoas evitam tomar cuidado de prevenção, os prejuízos do machismo recaem também sobre as finanças públicas. fazendo isso, você já pode encerrar seu desenvolvimento 2 sem medo, apresentando uma situação ou problema que a gente vai resolver lá na conclusão. Que tal essa daqui? Em função desses impactos negativos, é necessário adotar uma intervenção para alterar tal mentalidade retrógrada. Agora sim, finalmente, na conclusão, você deve sugerir uma proposta de intervenção para resolver isso. E essa proposta responde aquelas nossas perguntinhas de ouro que você lembra quais são, né? Quem deve fazer o quê, como e para quê, sendo o como bem detalhadinho. Bora lá? Quem, o Ministério da Saúde, deve fazer o quê? Promover campanhas de informação voltadas aos homens. E como que ele deve fazer isso? Por meio de propagandas. E o detalhamento do como? As quais expliquem os riscos de negligenciar a saúde. E pra que o Ministério da Saúde tem que fazer isso? Essas campanhas terão como objetivo desconstruir o mito da negligência enquanto manifestação de virilidade. Quer deixar mais lindo ainda? Então, tira o ponto final e coloca uma vírgula aí pra gente usar o nosso recurso de texto cíclico em que a gente retoma o repertório da introdução na última frase da conclusão. Vamos ver como fica? De modo a evitar o complexo de Gaston entre os cidadãos. E é isso. Tá prontinha a nossa redação nota mil. Nossa não, né? Essa redação aqui, na real, é da Iara Dias Costa, revisora aqui do Salto e autora de muitas redações modelo lá do nosso ebook de 56 temas divididos por eixos temáticos. Super demais, né? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aí embaixo e segue o Salto nas redes sociais. Você gostou dessa redação? Então, clica no link aqui da descrição pra baixá-la na íntegra e ficar ainda mais fera na estrutura. No mais, a gente se vê por aí. Super dica, super beijo pra vocês. Eipes! Opa! Vai embora ainda não, Zé? Eu tenho uma notícia que eu tenho certeza que você vai gostar. Sabia que esse tema de redação que a gente tratou nesse vídeo faz parte de um eixo temático? Eu não sei se você já estudou temas por eixos antes, mas pode ter certeza que essa é a melhor forma de você pontuar alto na sua redação. Nós aqui do Salto temos um curso com uma metodologia top das galáxias pra você que tem pouco tempo pra estudar, mas precisa mandar bem na sua redação do Enem, mesmo assim. Então, pra saber mais, clica aí no link que eu deixei na descrição. Até mais, um beijo e corta! Tchau!